Pronto, então. Vamos dar continuidade ao nosso evento. Na primeira apresentação da Rádio da Tarde de hoje, vai ser o professor Jonas Macero, que é bachileiro em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Física pela Universidade Federal do ABC, doutorado em Física na mesma universidade e, atualmente, é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor. Pode dar início à sua apresentação? Sim, muito obrigado, Moisés, pela introdução e obrigado a você e aos organizadores pela oportunidade, pelo convite. Então, eu vou apresentar aqui minha palestra sobre a simulação de experimentos de mecânica quântica e de comunicação quântica usando computadores quânticos, tá? Assim, pelo que eu vi das palestras anteriores, a minha vai ser, não vai ser tão aplicada à pesquisa, tá? Eu vou, digamos assim, ela é mais direcionada para quem está interessado em aprender computação quântica para depois iniciar suas pesquisas. Eu vou falar só lá no finalzinho algumas pesquisas que a gente fez, mas a maior parte da palestra vai ser preparar para, digamos assim, explicar como a gente pode aprender essas ferramentas para depois aplicar em pesquisas, tá? Vocês podem, essa primeira parte da palestra vai ser algo como um resumo de um mini curso que eu dei nas últimas três semanas organizado pela Sociedade Brasileira de Física. Vocês podem pegar o material mais expandido no meu GitHub sobre esse curso, que vai ser, o que eu vou apresentar aqui vai ser um resumo do curso. Então, começar apresentando o meu grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Santa Maria. A gente está com um pós-doc, quatro doutorandos, dois mestrandos e três de seis. A gente tem trabalhado com fundamentos de mecânica quântica, computação quântica e comunicação quântica, recursos quânticos, interface entre mecânica quântica e relatividade e residências horárias artificiais e a sua interface com a computação quântica. E, às vezes, quando eu volto para os meus temas de pós-graduação, que é sistemas abertos e transições de fase. Então, o resumo da palestra é o seguinte, eu vou falar sobre, eu vou fazer uma tomada sobre a mecânica quântica, mas já tentando direcionar para conceitos que a gente vai precisar para fazer computação quântica, em particular, fazer simulação quântica. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Qiskit, que algumas coisinhas que a gente vai precisar do Qiskit para fazer essas simulações. E aí, mostrar alguns exemplos, existem vários, mas alguns exemplos de experimentos de uma rede quântica que vocês podem fazer usando computadores quânticos atuais. Em particular, eu vou usar os computadores disponibilizados pela IBM. Então, eu vou falar sobre alguns primeiros da mecânica quântica, alguns protocolos de comunicação quântica. E, no fim, eu vou falar sobre algumas pesquisas relacionadas que a gente fez e que essas ferramentas foram, não diria essenciais, mas foram importantes. Tanto para inspirar, quanto para ajudar nessas pesquisas. Então, eu vou começar. Eu preparei muitos slides, então eu vou passar rapidinho aqui nesses primeiros slides que são básicos. A mecânica quântica é uma teoria matemática para explicar a natureza e ela parte de três postulados fundamentais, um dos estados. O estado é descrito por um vetor no espaço de Hilbert, um espaço unitário com um corpo interno. Então, no nosso caso, a gente vai estar interessado em computação quântica. Então, nesse caso é natural lembrar lá de como a gente descreve estados que correspondem aos estados do bit clássico, 0 e 1, tá? Então, vão ser esses dois estados aqui. Mas, diferentemente do bit clássico, em computação quântica, a gente vai ter a unidade fundamental de informação, que é o qbit, né? Que vai poder ser uma superposição qualquer dos estados 0 e 1. Quando a gente tem um sistema com muitos constituintes, o estado desse sistema é escrito por um vetor no espaço de Hilbert, que é o produto tensorial dos espaços de Hilbert individuais, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar esse... Aqui está a definição do produto tensorial, mas não vou falar sobre isso. A gente pode usar esse produto tensorial, por exemplo, para pegar a base computacional, que a gente chama, que é a base 0 e 1 lado de 1 qubit, e obter a base computacional para 2 qubits ou para mais qubits. Aqui, nessa apresentação, eu vou usar essa anotação, tá? Muitas vezes vai aparecer o produto tensorial de dois vetores, com as duas letras aqui dentro do mesmo catch, tá? Então, dependendo das circunstâncias, eu vou usar uma ou outra notação. Então, no caso, essa descrição via pro tensorial é particularmente necessária quando a gente está trabalhando com sistemas emaranhados, tá? Então, aqui está um exemplo de base de 2 qubits, que é a base de Bell, a gente vai falar bastante sobre essa base, que é constituída por esses estados, 0, 0 mais menos 1, 1, tá? São dois estados fi mais e fi menos, e 0, 0, 0, 1 mais menos 1, 0, são os dois estados. Esses quatro estados formam também uma base para sistemas com 2 qubits, chamada base de Bell. O segundo teorema da mecânica quântica fala sobre observáveis, tá? Que são descritos por operadores de 20 anos. Nesse caso, as predições probabilísticas, que é o que a gente consegue fazer com a mecânica quântica, são dadas usando a Hegel-Borne, tá? E, além disso, é bem importante reconhecer a repetibilidade, porque é a repetibilidade que a gente usa para saber qual estado a gente preparou, tá? Então, quando a gente mede um observável, obtém um certo valor de se observar, o estado, mediamente, depois da medida, é o alto vetor correspondente, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um qubit lá, numa superposição de estado 0 e 1, e a gente faz uma medida na base computacional, a gente vai obter um ou outro resultado, usando a regra de Hegel-Borne aqui, com a probabilidade que é o módulo quadrado do coeficiente correspondente, tá? E o último postulado aqui da mecânica quântica, é o postulado da dinâmica, da dinâmica mais não interessante, né? Tem a dinâmica da medida, mas aqui tem a dinâmica unitária, tá? Então, a gente vai atualizar estados usando uma transformação unitária. Aqui estão três transformações unitárias bem importantes, que são dadas pelas matrizes de Pauli. Elas também vão ser observáveis e importantes, porque são operadores hermitianos, são matrizes hermitianas. Então, para a sequência, é bom guardar, né, que a ação de Z na base computacional, em 0 ela não faz nada, em 1 ela dá uma fase π. A X, a porta X é a porta norte, tá? Ela inverte do 0 para 1 e 1 para 0. E a Y também faz isso, mas ela dá uma fase I para o estado 0, quando ela atua no estado 0, e é uma fase menos I quando ela atua no estado 1, tá? Em termos, quando a gente falar de observáveis, para o Z, os autos vetores são os vetores da base computacional. Para a matriz X, são os estados da base de Radamark, que se chama esse 0 mais menos 1, tá? E para o Y, são os chamados dos estados da base circular, tá? Mais ou menos circular, que é 0 mais ou menos I, tá? Então, a gente vai falar depois mais adiante mais sobre essas bases aí, esses observados. Outras portas importantes em computação quântica ou transformações mentais importantes são a porta de Radamark, tá? A porta de Radamark, ela leva da base computacional para a base de Radamark, para a base mais e menos, que é a base de autos vetores de X. E a outra, claro, é a cenote, tá? A cenote é assim, ela vai ser a única transformação que a gente vai usar, ou uma das únicas que a gente vai usar para quando a gente tiver dois qubits interagindo, tá? Então, quando o qubit de controle está no estado 0, não acontece nada com o qubit controlado, com o target, mas se ele está no estado 1, você aplica uma porta NOT no target, tá? Então, a gente pode usar essas duas transformações para fazer uma coisa importante, que é passar da base computacional para a base de Bell. Então, como é que a gente faz isso? A gente começa sempre no computador quântico lá, a gente vai ter o sistema, os qubits iniciando no estado 0, tá? Então, a gente começa nesse estado, cria a superposição com a porta de Radamark, tá? Vai criar a superposição no primeiro qubit e aí tu correlaciona essa superposição usando a porta cenote, tá? Então, com isso a gente vai obter, a partir do estado 0,0, a gente vai obter um dos estados da base computacional, o estado 0,0 mais 1,1, tá? Que é o FI+, e a gente pode fazer isso com todos os estados da base computacional, tá? A partir de cada um dos estados da base computacional, se a gente aplicar essa unitária aqui, a Radamark, em um qubit depois a cenote com aquele qubit como controle, a gente obtém, a partir dos estados da base computacional, todos os estados da base de Bell. E, claro, se a gente aplicar nessa mesma equação aqui o adjunto, né? A inversa dessa transformação unitária, a gente pode partir da base de Bell para a base computacional, tá? Então, lembre que para fazer isso a gente vai aplicar primeiro a cenote e depois a Radamark. Outra coisa importante aqui quando a gente for trabalhar em computação quântica é reconhecer o seguinte resultado. Lá no computador quântico, em geral, a gente tem prontas medidas na base computacional, tá? Mas, em geral, a gente vai querer fazer medidas em outras bases, tá? Então, aqui a gente vai usar esse resultado aqui, digamos que a gente quer medir nessa base B, a gente quer medir outro observável, né? Então, a gente vai olhar para a regra de Bohr e a gente vai reconhecer que a probabilidade de obter um certo valor B aqui para a preparação C é igual à probabilidade de obter um vetor da base computacional para uma nova preparação que é obtida a partir da preparação original aplicando a inversa dessa transformação unitária que liga as duas bases, tá? Então, por exemplo, se a gente quer medir o observável X, tá? Que tem como base a base de Radamark. Lá de um qubit, tá? Então, a gente sabe que quem é a transformação unitária que liga essas duas bases é a porta de Radamark, tá? Então, eu tenho que aplicar... Para mim, medir o observável X, lá, matriz de Pauli X, eu aplico a inversa da Radamark, que é a própria Radamark, obtenho uma nova preparação do sistema e aí meço na base computacional, a estatística vai ser a mesma, tá? Então, é assim que eu meço o observável X. Aí a gente pode medir o observável... outros observáveis com essa mesma ideia, né? Por exemplo, a gente pode medir o observável Y, Nesse caso, a gente vai precisar de outras portas que aparecem bastante também em computação quântica, a porta S, que não faz nada no estado zero e dá uma fase de primeiros no estado 1. Essa porta S, claro, é um caso particular de outra porta que a gente vai acabar usando, que é a porta de fase, tá? Que também não faz nada no estado zero, mas dá uma fase teta no estado 1. Então, nesse caso, se a gente usar essa porta S, a gente percebe o seguinte, que aqueles estados da base de autovetores Y, mais ou menos circular, eles são obtidos a partir da base computacional, aplicando-se primeiro a Radamar, para obter o mais ou menos, né? E depois fazendo aparecer essa fase I aqui, né? Que eu faço aparecer com a porta S. Então, se eu fizer... Como eu sei, então, agora, qual que é a unitária que liga essas duas bases, eu posso aplicar a inversa dela, né? Que é S da H, H, na preparação Psi, para obter a nova preparação Psi linha, aí eu meço na base computacional e obtenho a mesma estatística agora para o observável Y. E isso pode ser aplicado de forma geral para qualquer observável de um qubit, né? No caso, qualquer observável de um qubit pode ser descrito por uma matriz desse tipo. E aí a gente sabe qual que é a matriz unitária que liga a base computacional com a base de autovetores desse observável aqui, que é essa matriz U, U de teta, FI e PI menos FI, onde essa matriz U aqui é uma matriz geral, é uma porta geral, na verdade, de um qubit que também está implementada lá no computador quântico, pelo menos no kit da IBM, está implementada essa porta diretamente que a gente pode usar. Então, para obter, nesse caso, a gente vai aplicar, e antes de fazer a medida, a gente muda o estado aplicando essa porta geral de um qubit. Outra coisa que eu quero falar antes de começar sobre a computação quântica em si é a tomografia dos estados. Em geral, a gente vai estar interessado em reconstruir o estado do sistema que a gente preparou, ou depois de uma certa evolução, verificar. Para isso, a gente precisa generalizar um pouco aqueles postulados que eu apresentei anteriormente. Tem uma generalização dos estados que diz que o estado é um sistema físico quântico, descrito por uma matriz densidade, que é uma matriz positiva semidefinida com traço igual. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma nova regra de Bohr, uma nova maneira de calcular probabilidades, que é essa expressão aqui. Mas isso aqui é só um detalhe. Aí, a ideia da tomografia, uma vez que tu reconheça isso, ela fica... Tu reconheça que esse postulado é mais geral que aquele primeiro, ela fica simples, né? Porque eu tenho uma matriz positiva semidefinida, então, eu posso escrever essa matriz em termos de uma base, o espaço vetorial de matrizes, né? No caso, por exemplo, de um qubit, essa base eu posso formar usando as matrizes hermitianas, que são as matrizes de Pauli, mais as matrizes da entidade. E aí, eu aplico essas propriedades, tá? O traço igual a 1 vai fazer aparecer esse 1,5. E aí, eu vejo que os coeficientes nessa expansão vão ser os valores médios das matrizes de Pauli, tá? Então, eu posso ir lá, tenho a minha preparação, ou tenho a minha preparação e evolução, eu vou lá, faço várias preparações idênticas, estímulo as probabilidades para os diferentes valores do observável X, por exemplo, para cada um deles, né? E aí, eu consigo calcular o valor médio e estimar essa matriz de identidade. Claro que tem alguns detalhes aqui que eu vou pular, mas a ideia básica é essa aí. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa quando a gente tem sistemas com vários qubits, né? Então, a gente pode formar uma base para matrizes maiores, 4 por 4, usando por tensorial das matrizes de Pauli. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa, os coeficientes vão ser os valores médios desses produtos tensoriais, né? Então, a gente vai lá no experimento, estima as probabilidades e calcula os valores médios e reconstrói a matriz dessa forma, tá? Então, isso que é, quando eu falar de tomografia de status, é isso que está sendo feito. Só tem uma pós-processamento clássico aqui para garantir que a matriz obtida dentro dos regos que tem, vai ser uma matriz positiva sem definir. Bom, feita essa breve revisão sobre mecânica quântica, já introduzindo algumas portas lógicas que a gente vai precisar, vamos lá para a computação quântica, tá? Então, a computação quântica, como eu falei, o computador quântico, a grande diferença do computador clássico é que ele usa qubits, né? Uma unidade de informação diferente. Esses qubits podem estar em qualquer superposição de 0 e 1, além dos estados clássicos 0 e 1. E, além disso, pode correlacionar esses qubits, pode emaranhar esses qubits. Então, isso traz uma nova perspectiva em relação à possibilidade de processamento de informação com indicações e que a gente consegue resolver alguns problemas matemáticos de forma muito mais eficiente. Nessa apresentação, eu vou usar os... A gente usou, né? Eu vou usar os computadores... Vou estar sempre falando dos computadores que são disponibilizados pela IBM de forma grátis, na plataforma deles lá, IBMQ. Lá eles implementam contador... Qubits usando funções de Josephson, são Qubits supercondutores, tá? E aqui está uma figurinha de um chip, de um chip típico. Então, tu tem lá as guias de onda que são usadas para controlar cada um dos qubits e as guias de onda que são usadas para conectar esses qubits. Então, tu tem algo importante aqui, é tu tem conexões... Uma arquitetura que tu tem conexões limitadas entre esses qubits. Então, não é entre qualquer par de qubits que tu consegue fazer portas senóticas diretamente, tá? Então, às vezes, tem que fazer trocas de qubits para poder aplicar essas portas senóticas, tá? Então, esses são os computadores que a gente vai usar. E a ideia que eu quero passar aqui, principalmente para quem está começando aí, é que a gente sabe hoje em dia, né? Essa foi a ideia inicial da área, né? Que foi proposta pelo Benioff e pelo Feynman, que era de usar computadores quânticos para fazer simulação de sistemas quânticos, tá? Usar sistemas quânticos controláveis para fazer simulações de outros sistemas quânticos que a gente tem interesse, tá? Então, esse foi o início da área e vai ser, provavelmente, uma das primeiras aplicações importantes da computação quântica. Então, a ideia é que se vocês têm lá um sistema físico, qualquer, em geral, a gente fala de sistema físico em termos de um Hamiltoniano, você vai ter uma sequência de mapas, né? Primeiro, você vai mapear esse Hamiltoniano em um Hamiltoniano de qubits, de spin e meio, e depois vai mapear esse Hamiltoniano de qubits em portas lógicas, tá? Para poder implementar num circuito quântico. Mas aqui, o que eu quero mostrar é que, bom, se eu tenho um sistema físico simples lá, eu posso simular aquele sistema físico e aí generalizar aquele sistema físico, fazer experimentos, ter ideias, fazer perguntas e responder perguntas, usar os computadores que a gente tem disponível hoje em dia como uma ferramenta de ensino e de pesquisa. Então, para quem está começando, eu sugiro começar lá pelo Composer da IBM, que é um sisteminha lá que arrasta portas lógicas, vê o que acontece, pode simular os experimentos usando um computador clássico e fazer o experimento no chip quântico real, tá? E obter as probabilidades, calcular o valor médio tudo a partir daqui, tá? Então, para quem está começando, é um lugar bem legal de iniciar e também vai ser útil para quem quer aprender essa, não é linguagem de programação, mas é uma biblioteca construída em cima do Python, tá? Aprender o Qiskit, tá? O Qiskit é o Quantum Information Science Kit, tá? É um conjunto de funções que a gente pode usar para programar o computador contínuo. Então, aqui vocês vão conseguir aprender como é que cria um circuito, como é que faz, como é que introduz uma porta lógica e assim por diante, Então, é um bom lugar para começar. Aí, depois disso, para fazer os experimentos é mais complicado, não dá para fazer muita coisa com o Composer, então, aí a gente vai para a programação usando o Qiskit mesmo. Aí tem alguns passos fundamentais, mas com alguns poucos comandos que vocês conseguem fazer, tá? Vai ter um comando lá que vai identificar, vai ter que instalar esse Qiskit ou usar na nuvem lá, mas também vai ter que instalar no Collab ou em outra ferramenta, mas uma vez que tu tem o Qiskit, tu vai ter que identificar a tua conta lá na plataforma da IBM, obter um provider, a partir do qual tu vai saber quais chips quânticos e quais simuladores tu tem acesso e feito isso, já vai para a prática, onde tu vai criar circuitos quânticos, então vai ter alguns comandos aqui que a gente vai usar para criar circuitos quânticos, para adicionar portas lógicas, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou adicionando, eu tenho um circuito que começa com dois qubits, né? Os dois começam no estado zero, eu tenho dois bits clássicos aqui, então eles vão começar sempre no estado zero, a menos a terceira lei, que o Roberto comentou hoje em dia, então eles vão começar no estado zero, aí eu vou aplicar uma Radamar e uma Cenote e eu mostrei que a partir disso eu crio o estado de Bell Fi mais, tá? Aí depois eu meço, eu meço os dois qubits e coloco a informação sobre o resultado da medida nesse Cbits de baixo. Aí, fazendo a simulação, digamos, eu vou determinar qual simulador lá disponível eu vou usar, então fazendo a simulação a gente vai ter acesso às probabilidades, então vocês podem, por exemplo, botar um histograma aqui das probabilidades, no caso, como eu preparei o estado fi mais, que é 00 mais 1 sobre 2, a probabilidade deveria ser 0505, mas por causa como eu estou usando um número finito de medidas para estimar as probabilidades, vai ter uma flutuação estatística em torno desse valor, aí eu posso escolher um dos chips que eu tenho acesso lá e fazer o experimento mesmo, então aqui está os comandos que a gente vai usar para fazer o experimento, então no experimento vocês vão ver que agora por causa dos erros que a gente tem hoje em dia os computadores não tem correção de erros, tem mitigação de erros só se a gente implementa elas, então por causa disso vão ter erros associados, então por exemplo os estados 0,1 e 1,0 que não deveriam aparecer vão aparecer uma fração pequena, mas vão aparecer uma fração das vezes, a gente vai continuar tendo a flutuação estatística, o resultado real não vai ser bem o que a gente espera teoricamente. E isso é uma coisa que a gente tem que lidar nos experimentos atuais. Além disso, vocês vão ter lá funções que vocês podem usar para fazer tomografia do estado, então posso, se a minha ideia é calcular valores médios e luz das probabilidades, deu, mas se eu quero já ter o estado completo para mim fazer algum cálculo usando esse estado, vocês vão ter lá funções que fazem essa tomografia para vocês e já fazem o pós-processamento clássico para garantir que o operador de saída vai ser uma matriz positiva semindefinida. Então aqui estão mostradas, lá para aquele estado fimais, eu tomografei o estado de um dos qubits, que deveria ser a identidade, então aqui está mostrada a parte real e a parte imaginária dessa matriz de densidade. Então, uma outra ferramenta interessante que vocês podem usar. E para quem quer aprender mais, claro, o início é o livro do Nilson Schwang, livro velho, mas que é bem atual ainda, aí tem o pessoal da IBM lá que está fazendo num livro do Okskit, que tem algoritmos mais novos, algo mais moderno, e eu também tenho lá no meu GitHub várias notas de aulas sobre computação quântica, onde eu tenho que juntar o bom dessas duas ferramentas. Bom, agora a gente pode passar para a parte de usar o computador quântico para simular alguns experimentos de fundamentos de mecânica quântica. O primeiro que eu considerei aqui, acho que na verdade foi o primeiro que eu usei quando eu comecei a aprender com computação quântica, foi o primeiro que eu usei lá quando estava dando aula na pós-graduação de mecânica quântica, foi para fazer essa simulação há vários anos atrás. Então, para quem não conhece, a desigualdade de Bell surge no seguinte contexto. A gente tinha lá o paradoxo CPR, e o Bell tentou levar adiante aquelas ideias do Lars-Milowski-Rosen, e ele propôs esse experimento onde você tem um par de partículas, e aí você manda uma para cada lado, e aí faz medidas nessas partículas. Aí você não vai poder medir da partícula A, você vai medir os observáveis A1 e A2, e da partícula B os observáveis B1 e B2. Esses observáveis todos têm dois valores possíveis, mais ou menos um. Aí o Bell assumiu, seguindo o EPR, que existiam variáveis que a gente não conhecia, mas que se a gente conhecesse, a gente saberia determinar com certeza quais seriam os valores que seriam obtidos em medidas futuras. Então, essas são chamadas variáveis ocultas. Então, eu coloquei aqui nessa expressão para o valor médio desse observável, que é essa combinação, isso aqui tem que ser escolhido a dedo, essa combinação desses observáveis locais. Então, aqui eu estou olhando esse valor médio, se existem essas variáveis ocultas locais, mas eu tenho alguma incerteza sobre elas, eu vou calcular um valor médio de O fazendo essa integral sobre as variáveis ocultas. E aí, uma vez que eu reconheço isso, e eu assumo localidade, que era outra suposição do EPR, eu assumo que os valores de A, dos As, não dependem dos valores dos B, e vice-versa, eu tenho essa expressão aqui para esse valor médio, e aí, usando que eles têm um valor mais ou menos um, eu vejo que esse que está entre chaves aqui pode ter um valor mais ou menos dois. E aí a gente sabe lá da teoria de probabilidade estatística, que o valor médio de uma variável aleatória está entre o seu valor mínimo e o seu valor máximo. Então, esse é o valor médio desse observável, segundo essa teoria de variáveis ocultas locais, que eu coloquei aqui como suposições de determinismo de localidade, ele tem que estar entre menos dois e dois. Então, essa é a desigualdade de Bell. E aí, o Bell notou o seguinte, que o Bell, não só o Bell, foi o Bell e depois o Klaus Hornet de Moni e Holt, que é a desigualdade CH e CH, que eu vou apresentar para vocês, essa aí que eu apresentei para vocês há pouco. Então, eles notaram o seguinte, se a gente considera um sistema quântico com os observáveis do mesmo tipo, só que eu vou escolher a D desses observáveis, eles têm que ser, localmente, eu vou escolher observáveis que são mais ou menos incompatíveis. E aí, eu escolho também um estado específico, no caso, eu vou escolher um estado maximamente emaranhado. Então, nesse caso, para essas escolhas aqui, se a gente faz o cálculo, do valor médio daquele observável, faz uns cálculos da mecânica quântica, não vou falar dos detalhes, mas é usando basicamente aquelas operações unitárias que eu chamei lá de Z e X, se a gente aplica aquelas transformações que eu falei anteriormente, a gente vai ver que esse valor médio aqui, segundo a teoria quântica, é menos 2 raiz de 2. Então, ele está fora daquele limite imposto pelas teorias das variáveis ocultas locais. E a gente pode fazer o experimento para testar. Então, essa é a ideia, ao invés de fazer o experimento, aqui, claro, a gente não vai ter localidade, mas para quem está aprendendo, isso já vai ter todos os, digamos assim, vai ter todos os ingredientes que você precisa para entender um experimento no caso geral. Então, como é que a gente vai fazer o experimento no caso aqui, a simulação quântica desse experimento, na verdade? A gente vai ter lá dois qubits, que são os meus dois sistemas, um que vai para cada lado, e a gente vai preparar eles no estado 0,0 e depois vai preparar o estado que eu usei ali no cálculo quântico, que é o estado psi-. Para preparar o estado psi- eu começo preparando o psi-, usando a Radamar e a Cenote, depois eu tinha 0,0 mais 1,1, vou inverter para ter 0,1 mais 1,0, e aí eu aplico a Z que inverte o sinal do estado 1 para obter 0,1 menos 1,0. Aí depois eu faço as medidas, para mim eu obter o valor médio do O lá, eu tenho que obter o valor médio de Z tensor Z e de X tensor X. Então, a medida da base Z está pronta, então eu preparei o estado medir, eu já tenho o valor médio de ZZ. Para medir XX, aí eu tenho que lembrar de como é que mede um outro observável, uma outra base. Então, para o X era a Radamar, eu tinha que aplicar a Radamar primeiro e depois medir Z. Então, eu também consigo estimar o valor médio de XX. Então, a partir das probabilidades eu calculo esses valores médios e aí eu tenho o valor médio de O e aí eu sei do experimento qual teoria está errada primeiro. Bom, aqui estão os resultados, aqui a teoria da menos 2,82, a simulação clássica do circuito quântico da menos 2,84. Então, coincide praticamente com a teoria dentro da variação estatística. E o experimento vai ter uma queda por causa do ruído e tudo mais, mas ele ainda assim viola a desigualdade de Bell, tem um menos 2,53 aqui para o valor médio. Então, está fora daquele limite entre menos 2 e 2 que era imposto pela desigualdade de Bell. Então, é só uma maneira simples de fazer um experimento que é interessante do ponto de vista de quem está aprendendo mecânica quântica. E aí, para quem quer fazer pesquisa, vocês podem começar a se fazer perguntas, né? Então, vocês podem perguntar, eu escolhi a dedo os observáveis locais e o estado que eu usei, né? Então, o que acontece se eu usar outro estado? Por exemplo, o que acontece se a gente usar um estado desse tipo? Cosseno teto sobre 2,01 menos cosseno teto sobre 2,10. Onde eu tenho um parâmetro que eu posso variar. Esse parâmetro aqui eu posso variar de forma que eu parto desde um estado não emaranhado para teto igual a zero até um estado maximamente emaranhado para teto igual a π quartos. Então, o que acontece quando eu faço isso? Eu vou usar os mesmos observáveis que antes. Então, a pergunta que eu vou responder é o que acontece se eu mudo o emaranhamento. Então, vocês podem fazer, claro, a teoria e depois fazer o experimento para fazer a verificação. Mas o que acontece é o seguinte, aqui em azul está o limite da teoria de variáveis de circuitos locais que é menos 2. Aqui, teto igual a zero corresponde ao estado não emaranhado. Se eu não tenho emaranhamento não vai ter violação. Conforme eu vou aumentando o grau de emaranhamento eu vou chegando mais perto de violar até que vai ter um ponto a partir do qual eu tenho violação das igualdades de Bell. Então, essa aqui a linha laranja é a teoria, o ponto verde é a simulação clássica do circuito quântico e o vermelho é o experimento. A gente vê sempre que tem ruído então o experimento vai mais perto de respeitar as desigualdades mas ainda assim a gente tem violação. E para fazer isso a gente precisa de preparar esse estado aqui a única diferença entre esse experimento e o anterior é que a gente precisa preparar esse estado que a gente consegue em vez de aplicar a radamala a gente aplica aquela porta geral de um qubit com o ângulo não nulo e aí faz as mesmas operações que a gente tinha antes e a gente consegue fazer essa preparação. Outra coisa que vocês podem pesquisar é qual que é a influência da incompatibilidade entre os observáveis locais. Então, aqui eu fiz um experimento onde eu deixei os observáveis lá do lado esquerdo X e Z como estavam e os do lado direito o B1 e o B2 eu vou mudar só o B1 vou botar um parâmetro aqui onde eu consigo controlar esse parâmetro por exemplo se esse cara aqui é menos pi quartos esses observáveis são iguais eles são compatíveis se ele for pi quartos eu tenho o caso anterior então são são maximalmente incompatíveis e aí eu vou ter a mesma coisa que eu vou variar esse ângulo de menos pi quartos e pi quartos se eles são compatíveis eu não tenho violação desigualdade de belta mesmo que eu tenha máximo emaranhamento aqui eu vou usar o mesmo estado lá do primeiro experimento com máximo emaranhamento eu não tenho não tenho violação e aí conforme eu vou aumentando a incompatibilidade local vai chegar um ponto que eu vou ter violação desigualdade de belta então essas duas quantidades são necessárias mas não são suficientes para ter violação desigualdade de belta e aí fica interessante de perguntar qual que é a diferença entre emaranhamento desigualdade de belta na localidade de belta o que incompatibilidade tem a ver com isso e isso pode seguir para mais pesquisas um outro sistema físico interessante da gente simular é o interfone de Maxxender que é usado mais em discussões sobre complementaridade quântica outro assunto que foi falado hoje o Pedro Jakes falou de manhã então vou mostrar para vocês como é que faz isso o interfone de Maxxender é basicamente isso aqui esse sistema ótico onde você tem um divisor de feixes 50-50 depois tem espelhos uma fase aqui controlável e outro divisor de feixes depois tem detectores então digamos que a gente queira simular esse sistema aqui no computador quântico a fase é aquela porta de fase que eu falei antes a medida é a medida de Z porque é a medida na base computacional de caminho aqui em termos de notação horizontal é o caminho 0 vertical é o caminho 1 então eu tenho basicamente um qubit então aqui o que o divisor de feixes faz ele transmite se eu entro no caminho 0 ele vai transmitir com probabilidade de meio ou refletir quando ele reflete ele dá uma fase pi meio então essa é a ação desse elemento na base computacional e aí eu posso obter a partir disso a matriz que representa a matriz unitária que representa esse elemento ótimo e a partir dessa matriz unitária eu vou lá e tento descobrir quais são as portas unitárias básicas que eu tenho no computador quântico que eu vou poder usar para implementar essa matriz então no caso do divisor de feixes vai ser SHS os espelhos eles se refletem eles mudam o caminho então levam de 0 para 1 e 1 para 0 também dando aquela fase primeiro então a matriz unitária que representa eles é essa e eu consigo simular eles usando a matriz a porta Z e a porta Y então o circuito quântico para simular o interferon magzano é bem simples então eu começo com 1 qubit com 1 qubit consigo fazer a simulação então começo com 1 qubit no estado 0 aplico o divisor de feixes que é SHS aplico o espelho que é luz de espelhos que é ZY a fase e depois de novo o divisor de feixes e aí mestre na base computacional mestre o Z nessa configuração que a gente tinha ali tu tem comportamento ondulatório tu tem o teu fóton ele é sensível à mudança de fase então se a gente mudar a fase e olhar para a probabilidade do fóton chegar no detector de zero por exemplo isso vai ter uma oscilação e aí a gente usa a visibilidade interferométrica para ver o quão ondulatório é esse comportamento e aqui tu teria um máximo comportamento ondulatório porque tu tem a máxima oscilação dessa probabilidade e aqui então estão mostrados novamente em azul a teoria em laranja simulação clássica e em verde o experimento e como é um qubit e o circuito é pouco profundo o resultado é quase quase exato é muito bom um outro sistema que a gente pode usar para fazer a simulação aqui usando computadores quânticos é o apagador quântico um dos sistemas que é usado para discutir o apagador quântico o apagador quântico basicamente tu tem o mesmo Maxender lá só que aí tu começa com dois fotos que são inicialmente emaranhados em polarização então tu começa com dois fotos tendo esse estado aqui e aí o divisor o divisor de feixe polarizado ele deixa passar a projeção horizontal e repete a projeção vertical dando aquela fase pi-meios então o que ele vai fazer na verdade aqui como eu começo com esse estado emaranhado aqui ele vai emaranhar o caminho do fóton B com a polarização do fóton B e a projeção do fóton A aí depois tem essa placa de quarta de onda que ela atua só se o caminho é o 1 o que ela faz é girar a polarização então ela vai levar a polarização do estado V pro estado 1 pro 0 ah desculpa aqui eu também vou a minha codificação eu tenho que codificar esses estados de polarização eu não comentei isso a horizontal vai ser 0 e vertical vai ser 1 então aqui esse divisor leva do estado 1 de posição vertical pra horizontal desculpa não é divisor essa placa da meia onda depois o resto é igual tem os espelhos a fase o divisor de faces e a medida e nesse braço eu posso não colocar essa placa de quarta de onda e aí eu tenho de novo lá uma medida do caminho na base computacional aqui a ideia aqui é bom essa placa de meia onda vai servir pra apagar a informação de caminho da polarização B mas no final das contas aqui não vou falar dos detalhes mas no final das contas a gente vai continuar tendo essa informação de caminho no estado aqui então a gente vai continuar tendo essa informação de caminho na polarização do fóton 1 então esse sistema aqui eu já espero que ele se comporte de maneira tipo partícula porque eu tenho informação de caminho aí aquela placa de quarto de onda lá ela faz o papel de ir pra uma base complementar ir pra base de alto vetor de Y então é isso que ela faz e aí se eu fizer pós-seleção depois eu vou conseguir restaurar o comportamento ondulatório do fóton B se eu fizer medidas de pós-seleção lá no fóton A com a placa de quarto de onda eu vou conseguir restaurar o comportamento ondulatório do fóton B então como é que a gente vai fazer a simulação o BBO é criar um estado emaranhado a gente já viu como fazer isso o divisor de feixe polarizado ele atua condicionalmente na polarização então ele vai ser uma unitária controlada e eu vejo que a unitária é o espelho ele reflete ele vai ter a ação do espelho mas só de forma controlada aí como eu já sei implementar o espelho eu implemento com Z e a placa de meia onda ela é controlada pelo caminho então também vai ser uma transformação controlada e aí eu já sei com isso implementar todos os elementos óticos usando o computador quântico então está aqui o circuito quântico que a gente usa para simular esse sistema do apagador quântico que vai ter a parte que prepara o estado depois essa parte que é o divisor de feixe polarizado o placa de quarto de onda placa de meia onda espelhos fase de divisor de feixe tudo mais então se a gente não não fizer pós-seleção e olhar para a prioridade do detector de zero clicar a gente vai ter uma constante então é um comportamento tipo onda porque eu tenho informação de caminho no fóton A se a gente fizer pós-seleção dos resultados com a placa de quarto de onda para os resultados pós-selecionados a gente vai ter vai ter comportamento nubulatório máximo a gente vai conseguir restaurar o comportamento regulatório então aqui estão mostrados os resultados nesse caso aqui eu só estou mostrado esqueci de trocar os gráficos desculpa só está mostrado a simulação e a não está mostrado o experimento está mostrado a simulação e o resultado teórico mas é isso que a gente vai ver no experimento também só não troquei aqui no caso do experimento mas a gente vai ver esse tipo de resultado com o computador quântico também outros tipos de protocolos que dá para simular que são mais conhecidos são os protocolos de comunicação quântica então por exemplo a teleportação quântica onde tu começa com dois qubits emaranhados aqui e ali se mede recebe um qubit no estado desconhecido ela faz uma medida na base de Bell e manda dois qubits para o Bob que vai fazer uma transformação unitária e reconstruir o estado no laboratório dele então aqui para fazer esse tipo de protocolo é essencial medir na base de Bell e aí a gente já viu como fazer isso a gente viu qual é a transformação unitária que leva da base de Bell para a base da base computacional para a base de Bell e a gente viu que para medir em uma outra base a gente tem que aplicar o DAGA daquela então a gente já sabe como fazer isso não é só aplicar uma vez que eu tenho o meu sistema preparado em um certo estado então aqui por exemplo eu tenho lá o estado C que eu preparo com aquela porta geral de um qubit entra o estado FI mais aqui e aqui entra prepara o estado maximamente emaranhado aquilo que vai ser usado então entrou essa preparação aqui eu vou medir na base de Bell para fazer isso eu aplico o DAGA que é a senote depois H e mexo na base computacional então é assim que eu vou simular a medida da base de Bell aí depois tu vai mandar os bits clássicos só que lá no experimento tu não consegue fazer isso então para mandar os bits clássicos a gente vai trocar aquela operação por operações coerentes unitárias que vão fazer o papel da comunicação clássica e aí com isso a gente pode fazer esse experimento e olhar para como parecer fazer a tomografia de estados aqui do qubit do Bob aqui desculpa e ver o quão parecido esse estado é com o estado inicial que eu queria teletransportar então fazendo isso usando tomografia de estados aquela função que eu mostrei há pouco para vocês vocês conseguem ver que de fato funciona aqui eu usei um estado com parâmetro para verificar isso de fato o circuito essa simulação funciona no experimento também funciona com a habilidade um pouco baixa mas funciona também eu vou correr um pouco aqui para conseguir terminar não me estender muito um outro sistema que a gente pode um outro protocolo que é muito parecido quando a teleportação é o da codificação densa onde tu consegue mandar dois cbits mandando um único qubit também tu vai ter a preparação no estado do máximo momento emaranhado as portas lógicas x e z aqui que ali você vai aplicar para escolher quais cbits ela quer mandar e a medida da base de Bell então são todas as operações que a gente já viu como fazer então tu vai ter dois cbits preparados no estado zero prepara o estado do máximo emaranhado aplica a codificação faz a medida da base de Bell que é a codificação e a gente tem a simulação desse protocolo também outro protocolo interessante em comunicação quântica eu acho que é um dos mais importantes é o swap de emaranhamento tu consegue preparar dois cbits em estados emaranhados sem eles nunca ter interagido diretamente então ele funciona assim tu tem lá dois pares emaranhados compartilhados inicialmente dois cbits desses dois de cada um desses pares vai para o charge o charge faz uma medida na base de Bell e manda dois cbits para Alice ou para o Bob no caso para o Bob o Bob vai fazer uma transformação unitária local uma de quatro possibilidades e no final eles sempre vão acabar no estado fimais então eles conseguem preparar um estado fixo emaranhado entre esses dois cubits das pontas aqui com esse protocolo e esse estado pode ser usado para outras coisas como criografia quântica o outro protocolo de comunicação quântica então esse protocolo funciona assim a simulação é bem simples tu vai ter que preparar os estados de mareas que a gente já viu que é com uma Radamari e uma Cenote depois vai fazer a medida na base de Bell e manda a comunicação clássica que aqui quem faz o papel disso são essas transformações controladas aqui e aí tu tem a simulação desse sistema aí fazendo a tomografia de estados os qubits das pontas a gente vê que esse protocolo vai funcionar bem então para fechar deixa eu falar sobre algumas pesquisas então isso aí é muito básico são protocolos bem básicos muito conhecidos desde o início da área há 30 anos ou mais mas para quem está começando na área é bem interessante fazer essas simulações até para a gente aprender computação quântica de uma maneira divertida e fácil ao invés de cair direto em algoritmos tu pode aprender usando essa parte conceitual da mecânica quântica ele já aproveita para aprender mecânica quântica junto com o aprendizado da computação quântica mas depois como eu falei tu pode fazer para esses sistemas tu pode começar a se fazer perguntas sobre o que acontece se eu mudar sei lá a quantidade de Bell o que acontece se eu mudo a quantidade de mareamento esse tipo de coisa então começa a aparecer oportunidades de usar isso para pesquisa mesmo assim como vocês viram hoje em funcionância magnética nuclear lá com dois três qubits a gente consegue fazer simulações muito interessantes aqui a gente tem mais ruído mas tem a possibilidade de ir para mais qubits então tem essa vantagem então a gente acabou a gente acabou fazendo cursos onde eu ensinei essas coisas e tal e a gente começou a ver oportunidades de pesquisa relacionadas a outros assuntos que a gente estava fazendo usando o computador quântico uma delas foi essa aqui publicou nesse ano um trabalho onde eram conhecidos a gente já conhecia outros trabalhos onde o pessoal criticava a visibilidade interferométrica como uma medida do caráter ondulatório nesses experimentos que falavam sobre dualidade onda partícula só que esses trabalhos eles consideravam sistemas com vários estados que o DIT não o QBIT e usavam de coerência para argumentar que medidas de coerência por exemplo eram melhores para fazer quantificar o caráter ondulatório do que a visibilidade e aí a gente viu que dava para fazer para fazer esse mesmo argumento num sistema muito simples que é um sistema de dois níveis um QBIT a única coisa que a gente precisou foi pegar lá o Max Zander e ao invés de usar divisores de face 50 a gente deixou geral deixou divisores com a transmissibilidade T1 e aqui T2 e trabalhou com esse sistema aqui e aí a gente notou como é de se esperar porque a visibilidade ela é estimada usando probabilidades fora do interferômetro e tu está querendo inferir um comportamento ondulatório dentro do interferômetro então a gente conseguiu identificar situações que iam contra o que a gente sabe que acontece o que a gente espera então por exemplo aqui tem um exemplo onde tu tem se tu olhar para a coerência quântica dentro do interferômetro tu vai ter oscilação enquanto que a visibilidade interferométrica é sempre é sempre igual então tu tem as duas não coincidem e a mesma coisa para outras combinações desses T1 e T2 a gente vai ter situações em que claramente a visibilidade interferométrica não serve para o propósito que ela foi usada ela só servia porque naquele caso particular ela funciona ela vai dar o mesmo comportamento da coerência vai ser o comportamento da visibilidade interferométrica naquele caso particular e algumas extensões daquele caso particular mas vai ter casos que ela vai dar uma resposta totalmente errada outro sistema que a gente usou que a gente considerou foi o apagador quântico e aí de novo a gente fez uma generalização tinha um trabalho experimental recente de um pessoal do Canadá na literatura onde eles consideravam um divisor de faces parcialmente polarizado então o que a gente fez foi o que acontece se a gente considera no lugar daquele divisor de faces polarizado um divisor de faces parcialmente polarizado que é mais geral do que aquele e não ele não é uma coisa ou outra ele enflete parcialmente a polarização horizontal e deixa passar também parte da polarização vertical então ele é bem mais geral do que aquele que a gente considerou e o que acontece nesse caso nesse caso a gente não vai conseguir apagar a informação de caminho da polarização do fóton B usando a placa de meia onda então aqui ficou a pergunta de como é que a gente poderia fazer restaurar a coerência de caminho sobreposição de caminho comportamento onusatório nesse caso e aí a gente viu e meio que inventou o apagador quântico emaranhado que a ideia é simples você tem esse sistema emaranhado em três graus de liberdade o que eu estava fazendo antes era pegar cada um dos outros qubits e fazer uma medida numa base complementar ou uma transformação limitária para uma base complementar o que a gente vai fazer agora é pega e faz uma medida em dois qubits numa base complementar então eu tenho a base computacional que é a minha base inicial de correlação e eu vou para uma base complementar que é a base de Bell então eu vou fazer uma medida na base de Bell e fazer pós-seleção para poder restaurar a coerência de caminho do fóton B foi um outro trabalho interessante que a gente fez um outro trabalho que a gente parcialmente fez e está fazendo ainda em relação à correlação que existe a correlação não local que existe entre operações quânticas que são feitas num laboratório com a realidade quântica de um observável em outro laboratório então a gente usou o mesmo tipo de sistema o mesmo tipo de simulação também o mesmo tipo de conta analítica e simulação quântica usando os computadores quânticos para verificar que de fato a realidade pode vai ser influenciada pelas escolhas aqui da Alice no laboratório e esse experimento claro na simulação a gente não tem um aspecto essencial que é a não localidade então esse experimento o Gabriel Aguilar e o grupo dele lá no Rio de Janeiro estão implementando no laboratório mas a simulação quântica já serve como um ponto de partida para ver que as coisas estão funcionando realmente como a gente espera a partir da teoria então esse é um outro trabalho que resultou dessas discussões que a gente tinha inicialmente nessa parte de ensino de computação quântica e mecânica quântica aí uma outra frente de trabalho que a gente usou lá foi com as simulações de protocolos de comunicação quântica em particular em relação ao swap de emaranhamento então aqui a gente considerou estados parcialmente emaranhados eu vou correr um pouco porque já passei o meu tempo vou considerar estados parcialmente emaranhados e nesse caso a gente viu que mesmo com emaranhamento parcial existe a possibilidade de a gente obter no final do protocolo dois pares de estados maximamente emaranhados lembra que tem uma medida na base de Bell então tu vai ter um par maximamente emaranhado mas tu tem os outros pares da ponta da lista do Bob eles também podem ser no final maximamente emaranhados e a gente viu que nesse contexto o que acontece é que tu está transformando nesse caso aqui propriedades locais no caso a predibilidade naquelas relações de complementaridade em emaranhamento no final então é um resultado bem interessante que a gente obteve depois a gente generalizou isso o Marco e o Lucas a gente generalizou isso para estados quaisquer de dois qubits e mostrou que o emaranhamento pós-medida é uma função das propriedades locais dos estados antes da medida ela vai ser uma função da coerência local inicial e da predibilidade local então essas quantidades as relações de complementaridade completas essas elas podem ser usadas de certa forma para interpretar o que está acontecendo nesse protocolo de comunicação quântico e claro a gente fez a simulação usou o computador quântico para fazer a simulação desse protocolo e os experimentos e é bom os resultados são compatíveis dentro dos erros que a gente tem que esperar para um computador quântico que a gente tem então os resultados são compatíveis com o que a gente espera da teoria com isso eu me desculpo por ter passado um pouco do tempo e agradeço pela atenção Obrigado Jonas por essa apresentação pessoal perguntas Jonas eu tenho uma pergunta como fazer você tem um modelo quântico sistema quântico aberto sei lá de um qubit ou dois qubit que está interagindo eventualmente e ele está no meio ambiente como você simula o meio ambiente no computador quântico A gente tem outros trabalhos que eu não falei aqui que a gente trata justamente disso como é que a gente faz o início é uma chamada isometria que existe que pode simular essa interação com o ambiente digamos que tu queira simular um um do dumping relaxação tem lá os operadores de Krauss que descrevem aquele canal tendo esses operadores de Krauss a gente consegue montar uma uma isometria que é a ação daqueles operadores de Krauss no sistema e ambiente que é simulado nesse caso com um qubit tendo essa unitária e o estado inicial a gente consegue reduzir essa simulação a preparação de estados então tu tem um algoritmo de preparação de estados que tu vai usar para simular a ação do canal quântico que é basicamente correlacionar o teu sistema de interesse com o outro sistema auxiliar que vai fazer o papel do ambiente então a gente tem algoritmos que a gente consegue usar para fazer isso e é um tópico de pesquisa que está sendo bastante pesquisado nos últimos tempos aí mas é um trabalho que a gente também fez que não tem relação com esse mas que a gente fez mas e se você utiliza a equação de limpa com modelo com a equação de limpa como você simula o medio ambiente nessa situação nesse caso eu nunca trabalhei mas eu sei que tem artigos que também trabalharam com isso que mostraram como fazer a simulação da equação de limpa no computador quântico mas eu não vou saber te informar os detalhes eu sei bem como é que faz quando tu tem a representação de Krauss para a operação quântica mas eu também tenho na literatura trabalhos que fazem da equação de limpa então a partir dos operadores de limpa eles conseguem fazer a simulação só que eu não vou saber te dizer os detalhes e como é que eles fazem isso qual é o caminho que eles usam para conseguir fazer essa simulação Beleza Pessoal alguém tem alguma pergunta? O Alan ou o Jonas tem alguma pergunta para fazer? Ninguém? Tá bom então o Jonas muito obrigado pela sua apresentação é eu desse ok então o o professor Jonas parece que não está ligado o microfone no chat eles colocaram alguma coisa agora acho que está né tá estou te ouvindo ok tudo bom tranquilo uma pergunta dá para fazer protocolos de metrologia quântica utilizando aqueles computadores o computador quântico da IBM a princípio dá até eu estava olhando aí nesse minicurso alguém me falou sobre isso e eu dei uma procurada tem um trabalho do Gerardo Adesco com o pessoal do CBPF que eles fazem em exonência magnética aquele tipo de experimento dá para fazer aqui também ah ok depois eu vou dar uma procurada é porque eu já vi vários circuitos simulados ali no computador da IBM mas protocolo de metrologia assim eu nunca nunca vi claro também nunca procurei muito mas nunca vi eu também nunca vi acho que até que não tem mas eu sei que esses que usa tipo o que foi feito com ressonância magnética já dá para fazer aqui ah ok obrigado hein obrigado Jonas então Jonas você dá continuidade para apresentar o professor Felipe claro claro ok bom podemos seguir pode pode vou continuar bom boa tarde a todos boa tarde professor Felipe obrigado tá conseguindo ouvir eu tô vocês estão me ouvindo bem ou não sim sim tudo certinho perfeito obrigado por ter aceito o convite né primeiramente e antes do professor começar a apresentação fazer uma breve introdução dele aqui é o professor ele é professor da Unesp é do campus de Bauru tá é uma vasta experiência em tópicos como computação quântica informação quântica aprendizado de máquinas também ele se graduou em 2001 na na USP Universidade de São Paulo tá concluiu o mestrado em 2004 na mesma instituição na USP e concluiu o doutorado também em 2008 na USP tá e é há um bom tempo né que ele é professor e se dedica a essas áreas interessantes aí da física que a gente tá tendo workshop né atualmente tá então professor muito obrigado por ter aceito o convite novamente é uma ótima apresentação eu que agradeço são 50 minutos né pra me organizar aqui isso é o total né sim 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 tá ótimo vocês estão vendo a tela compartilhada tudo mais né perfeito perfeito então primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje é um tema que eu gosto bastante de falar de estudar faz muitos anos já que eu venho trabalhando explorando as nuances da mecânica quântica em especial a teoria de informação e computação quântica desde 2015 2016 eu comecei a estudar aprendizado de máquina e na época eu estudei aprendizado de máquina para estudar problemas da física em especial da mecânica quântica e da teoria de computação e informação quântica e mais recentemente nos últimos dois três anos a gente vem então também explorando essa nova área que é bastante promissora que é a área de aprendizado de máquina quântica também otimizações quânticas também uma área de pesquisa que eu tenho debruçado e cujos projetos atuais vão na língua eu peço desculpas que alguma que essa apresentação já é uma reciclagem a gente usa para fazer várias apresentações em várias escolas e workshops então ela está em inglês mas eu não acredito que seja uma grande dificuldade visto que é um inglês bem técnico bastante comum a todos de qualquer maneira as perguntas vocês fiquem à vontade aí também eu estou vendo aqui o chat por acaso se eu olhar alguma pergunta e conseguir responder eu vou respondendo aqui também no chat do YouTube bom o meu minha palestra hoje vai ser sobre aprendizado de máquina quântica eu vou dar uma introdução sobre o tema falar o que funciona o que existe na literatura naturalmente que de uma forma bastante superficial mas pontuando esses aspectos e também no finalzinho de forma um pouco corrida eu vou apresentar um resultado nosso que a gente estuda então a partir de calibração de um algoritmo de aprendizado de máquina clássico através de um algoritmo de aprendizado de máquina quântica então a calibração desse algoritmo que eu já vou entrar nos detalhes já já nessa próxima hora é que é feita em um computador quântico bom a comunidade eu acredito são físicos na sua grande maioria mas não sei se exatamente todos estão antenados com a computação quântica a teoria de informação quântica então eu vou fazer uma breve introdução então o que eu vou falar aqui então esse aqui também é um artigo que a gente vai discutir um pouquinho mais mas o que eu vou falar aqui então é um pouco sobre a era NISC a era NISC que é a era atual que nós vivemos onde nós temos então computadores quânticos em escala reduzida e sujeitos a erro então essa é a nossa atualidade esse é o mundo que nós temos que lidar hoje em dia eu vou falar um pouco sobre os erros nessa era NISC então por que de fato a gente não tem um computador quântico funcional quais são os obstáculos que a gente vai ter que superar para ter um computador quântico funcional e o quão difícil na realidade é ter aí um computador que a gente fala como phone tolerance que é livre de erros para resolver problemas que sejam de fato práticos algum tipo de short por exemplo quantos qubits a gente precisa para fazer uma simulação quântica que tem efeitos vamos dizer práticos quantos qubits que a gente precisa e como é que a gente está hoje em dia então é isso que eu vou pretender falar aqui nesse tópico 2 depois eu vou falar um pouquinho sobre as ideias por trás de aprendizado de máquina clássico entrando na sequência aprendizado de máquina quântico e aí eu vou dar umas ideias de como codificar os dados clássicos em estados quânticos falar o que é um circuito parametrizado como as medidas nesses qubits eles podem por exemplo uma tarefa de classificação eles podem gerar os labels os rótulos das nossas classes aí eu vou fazer uma breve bem breve mesmo apresentação sobre o que tem hoje em dia ou pelo menos dos algoritmos mais importantes que existem hoje em dia trabalhando com quantum machine learning e finalmente no finalzinho aqui é o meu trabalho é o nosso trabalho na verdade com parceria com o pessoal da NTT Data que aí a gente usa então uma rede neural quântica para calibrar um sistema de perguntas e respostas que a gente então desenvolve classicamente mas o calibra quânticamente é possível calibrar classicamente naturalmente mas é possível também como a gente vai mostrar calibrá-los quânticamente então só para a gente ter uma ideia do como é o timeline da computação quântica as coisas vêm evoluindo já desde a década de 70 até eu diria no final da década de 70 ali começa a ter uma ideia de computação quântica e fazer simulações quânticas usando então a física quântica fazendo uso então de sistemas quânticos controlados para simular sistemas quânticos porque o problema do sistema quântico é que ele tem muitas e muitas variáveis quando você escala o seu sistema quântico você precisa de tantas variáveis quanto átomos no universo para poder descrever esse estado então é natural que classicamente a gente não tenha memória suficiente para trabalhar com isso que é então que veio os primórdios da mecânica da computação quântica então a brincadeira começa ali meio com David George com o primeiro algoritmo que mostrou ali uma certa vantagem depois Bernstein Vazirani também o algoritmo de Simon também são algoritmos dessa mesma classe aqui que na época já se mostravam mais eficientes que algoritmos clássicos apesar de sem aplicações até que em 1994 o Peter Schorr então fazendo uso do algoritmo de determinação de fase ele descreve o problema de fatoração de números em seus termos primos em um problema de determinação de ordem de uma função e aí com essa descrição do problema em termos do algoritmo de ordem em termos da ordem de uma função de encontrar a ordem de uma função ele o resolve fazendo uso de um algoritmo conhecido como algoritmo de estimativa de fase então ele resolve dado um computador quântico o problema de fatorar os números gigantes em seus termos primos isso é muito importante porque muitos algoritmos não todos mas algoritmos inclusive os mais usados atualmente eles se baseiam na incapacidade dos computadores clássicos de fatorar esses números então a gente pode dizer que o boom mesmo da computação quântica apareceu em 1994 depois do algoritmo de Chor e em 95 teve as primeiras implementações em 96 o algoritmo de busca do Grover depois as implementações do algoritmo de Grover em 2001 a gente tem então o algoritmo de fatoração pela primeira vez implementado o algoritmo mostrou que 3 vezes 5 é igual a 15 isso há mais de 20 anos atrás e em 2012 surge o termo é punhado o termo supremacia quântica então a supremacia quântica como você ouviu falar é que nós temos ali uma tarefa que os computadores clássicos a grosso modo não dão conta de fazer enquanto que os computadores quânticos num tempo hábil eles se mostrariam hábeis em responder em resolver tais problemas então surge o termo acunhado por John Prescott em 2012 o que é chamado de supremacia quântica e hoje nós já temos algumas duas ou três tarefas em que se mostrou de fato a supremacia quântica essas tarefas ainda não tem nenhuma aplicação prática mas já serve como uma resposta à comunidade que estava esperando ali um avanço de fato concreto em alguma tarefa não só teoricamente mas experimentalmente que a gente pudesse resolver de uma forma muito mais rápida e isso veio acontecendo então hoje a gente está nessa era que é essa era chamada de era NISC onde você tem então sistemas computacionais quânticos com poucos qubits e ruidosos sujeitos aí o nosso foco nesses algoritmos serão os chamados algoritmos variacionais então em 2012 era NISC então nós falamos dos algoritmos variacionais então a gente tem o variacional quantum eigen solver que é para calcular estados fundamentais é possível codificar também problemas de otimização em hamiltonianos de forma que a resposta esteja no estado fundamental desse hamiltoniano em situação de menor energia então codifica-se para depois procurar esse estado de menor energia faça isso com algoritmos variacionais você tem o quala também que vem na mesma linha o variacional quantum machine learning e variacional aqui entendam porque são algoritmos que tem parâmetros e você vai ajustando os parâmetros desse circuito você faz uma rotação que tem uma certa inclinação e essa inclinação você tem um controle você vai pondo parâmetros de controle em todos os qubits em muitas portas lógicas e aí você cria então um algoritmo variacional como eu digo então na era NISC esses algoritmos variacionais não tem muita relevância relevância mas não são únicos você tem outros tipos aí quantum annealing pose of sampling analog quantum simulation que também aí se encaixam como dizer nos algoritmos da era NISC eu vou focar aqui mais em algoritmos variacionais e eu vou inicialmente aqui mostrar o porquê que é importante nós desenvolvermos algoritmos que funcionem nesse regime nesse regime de poucos qubits e sistemas ruidosos por que que é relevante a gente trabalhar nisso e como eu já disse já adiantei o problema principal se você quiser também um review tem aqui depois vai ficar gravado então você pega aqui tem um review de 2022 já tem um aninho aí mas é um bom review que fala sobre esses algoritmos da era NISC mas essa era NISC é importante e a pergunta vem aqui por que que a gente deve procurar algoritmos para era NISC e o que eu vou mostrar para vocês aqui é que de fato nós temos ainda muitos obstáculos para superar para a gente ter um computador quântico de fato funcional então vamos analisar aqui eu vi que vocês já estão acompanhando a palestra do Jonas eu vi que vocês têm já uma certa noção sobre circuitos pelo menos já ouviram falar os circuitos e tudo mais mas então vamos imaginar um caso bastante simples que é um circuito de um qubit onde eu tenho um qubit inicializado em zero e aí eu aplico duas operações de bit flip eu levo do zero para o um e depois eu levo do um para o zero então se eu aplicar três portas eu levo do zero para o um do um para o zero e do zero para o um se se nós tivéssemos uma computação ideal então aqui no caso eu apertei duas operações lógicas x mas se eu aplicasse n portas x n três quatro cinco seis sei lá muitas delas o resultado ideal se eu fosse calcular o valor esperado aqui do sigma z seria quando eu tiver um número ímpar de operações x eu tenho como resultado menos um e quando eu tenho medidas pares números pares de operações lógicas x eu tenho o resultado zero e isso desculpa um né menos um e um que é o valor esperado que eu estou falando que seria o estado quântico zero um e menos um e isso aqui eu estou falando aqui em aplicar cem operações lógicas então cem seria tipo uma profundidade do circuito eu vou colocando uma sequência de operações lógicas e analiso então como deveria ser simplesmente essa operação de bit flip e o que que o erro pode acarretar nesse problema primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existem mais do que um tipo de erro você tem erros que são frutos do reservatório por exemplo ou os erros de defesa de amplitude mas você também tem erros de controle que podem estar presentes então você por exemplo você quer fazer uma rotação de 180 graus mas na realidade o seu controle lá ele desligou um pouquinho antes ele rodou 178.8 então você tem um erro de controle relacionado a sua rotação e isso vai se acumulando de forma que se você tiver um certo erro epsilon na sua rotação aqui o resultado então eu estou querendo rodar por exemplo de pi sobre 2 mas tem um certo erro coerente que é como a gente chama o resultado vai ser algo assim então veja que só de adicionar um certo epsilon aqui o que antes era para ser tudo 1 e tudo menos 1 como esses erros eles vão se somando a cada a cada operação lógica ele vai passando um epsilon a mais isso vai se acumulando durante todo o circuito e no final das contas eu tenho algo bastante já problemático então é um tipo de erro presente mas você tem mais do que isso você tem por exemplo o erro de bit flip então por exemplo você está lá controlando o zero mas algum foto uma perturbação algum fono ou não sei mudou o seu estado para 1 então teve um bit flip se eu somar o erro coerente um erro de bit flip você vê que a situação fica bastante complicada e isso já falando em 100 portas lógicas se você estiver falando no algoritmo de short de fator A você está falando na ordem de dezenas de milhares de portas que você vai precisar aplicar então a gente está aí já com problemas sérios mesmo com 100 qubits e tem mais tem erros de leitura por exemplo isso aqui é um erro de leitura que é um erro que eu vou ler o meu qubit mas era zero mas deu um ou seja é um erro associado a própria leitura esse erro é caracterizado se você for no IBM Quantum você vai ver essa taxa de erro está aqui eu peguei há um tempo atrás aqui no computador da IBM Washington a taxa de erro que é a menor que eu encontrei foi 7.6 vezes 10 a menos 3 essa taxa aqui é um erro de leitura de um único qubit de um único se você começar a somar dezenas centenas de qubits esse erro também é cumulativo aí você vê que a pureza do seu sistema mesmo para essa taxa de erro que é exatamente a taxa de erro que eu estou pegando aqui do computador quântico você vê que 200 qubits e aqui eu não estou fazendo nem a operação lógica veja que eu poderia ter um circuito ideal só estou tendo problema de leitura e o problema de leitura já destrói toda a minha informação mesmo com uma taxa de erro aí da ordem de 0.0076 menor do que 1% e mesmo assim é um desastre é avalaçalador mas pode ser que a gente 200 operações lógicas 200 qubits já dê para fazer alguma coisa de fato dá para fazer algoritmos da era MISC porque se você tentar fazer simulações que sejam mais vamos dizer relacionadas a esses algoritmos vamos chamar de old school da escola velha que são os algoritmos baseados em computadores não ruidosos que é o caso do algoritmo de short que é o caso de simulações quânticas o que a estimativa é que você precise esses números foram reduzidos recentemente com novas técnicas na ordem de 15 então até você pode diminuir isso em 15 vezes ou seja para fazer faturação você precisa algo da ordem de alguns centenas de milhares de qubits para fazer faturação para fazer química você precisa da ordem de algumas centenas de milhares ou seja a gente está falando em um futuro que talvez não esteja nem tão próximo assim tá então é essa é a grande vamos dizer o grande propósito das pessoas começarem então a prestar atenção nesses algoritmos da era MISC né essa que é o propósito por quê né porque de fato se a gente ficar esperando ter computador não ruidoso a gente pode ser que espere para sempre né porque a computação quântica pode ser que ela se torne o nosso futuro fusão nuclear né uma coisa que a gente procura 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 não que a gente não vai alcançar mas só que ela pode estar a longe ainda naturalmente que eu posso sempre queimar minha língua aqui sendo que né novas evoluções surgem a cada momento essa semana mesmo o algoritmo de Schor teve um clube né na sua capacidade que é algo que é inesperado enfim mas nos situando aqui o que eu quero enfatizar é que é importante a gente começar a desenvolver algoritmos para a era atual né e a era atual é uma era onde nós temos poucos qubits e qubits ruidosos ok então essa é a minha primeira parte dito isso eu então vou falar brevemente sobre aprendizado de máquina primeiramente sobre aprendizado de máquina e clássico tá então bem a grosso modo quando você fala em aprendizado de máquina e aqui focando em aprendizado de máquina supervisionado tá a ideia é que eu tenha uma certa quantidade de dados que eu chamo das minhas features e o meu objetivo é de alguma maneira tentar associar essas features ao meu target ao meu target então eu tenho que de alguma maneira ajustar uma função que tenha como entrada essas features e ela tenha como saída esse target aqui o mais próximo possível não precisa ser exatamente ele mas o meu objetivo é tentar ajustar calibrar uma função e aí existem diversas técnicas de tal maneira que eu tenha o erro do meu target o menor possível o erro médio eu pego todos os meus dados e eu testo o erro para cada um dos meus dados e eu tento minimizar esse erro para todos os dados que eu tenho essa que é a ideia como calibrar essa função aí entram as infinitas técnicas de aprendizado de máquina então nós temos os dados então está aqui esses são os nossos dados que a gente conhece são as nossas características de algum problema então se a gente estiver falando por exemplo em determinar o preço de uma ação então uma característica pode ser o preço da ação na semana passada pode ser a variação do preço na última semana pode ser a média do preço no último mês então cada uma dessas informações elas podem ser agregadas aí como características do preço atual então procurar essas características determinar essas características também é uma tarefa importante e o objetivo então como eu disse é dado essas características eu ser capaz então de determinar os meus targets os meus alvos então e isso é a tarefa básica de aprendizado de máquinas supervisionado principalmente falando seja ele clássico ou quântico então em suma eu tenho um conjunto de dados eu tenho um modelo que vai ter aqui as entradas mais alguns parâmetros que eu vou ajustar esse parâmetro ele vai ser um parâmetro para todas as entradas então eu tenho que achar um teta ali um conjunto de parâmetros que ajusta a minha função e ela tem que ser única para todos os meus dados aí eu pego o meu x com o meu teta vejo se eu obtenho o y pego o meu x e o mesmo teta vejo que eu obtenho e aí eu vou tentando ajustar esse teta de forma a minimizar esse erro aqui presente então existe uma por exemplo aqui um modelo linear então está aqui eu estou pegando minha entrada pegando teta 1 e teta 2 fazendo uma multiplicação somando tem o meu y então isso aqui é um modelo é um tipo de modelo chamado modelo linear mas você pode ter algo muito mais complexo que isso mas só para enfatizar mostrar o que que vem a ser esse modelo então depende das entradas aqui no caso tem duas features só mas poderia ser N features uma, duas aí eu pego a próxima pego a próxima e assim por diante e a ideia como eu disse é tentar minimizar a minha predição do meu resultado real tentar de alguma forma minimizar esse erro então tem uma função custo que eu tento minimizar no caso que é essa função aqui que é a diferença ao quadrado basicamente o quadrado aqui é para matar o sinal para ficar positivo isso é um algoritmo de aprendizado de mapa em geral a gente divide o nosso banco de dados aqui os nossos dados em duas partes de forma que a gente usa uma fração dele para fazer treino e uma outra fração para testar o meu teta uma vez que eu achei meu teta lá eu acho opa esse teta está legal parece que está batendo bem aí eu pego e testo num outro conjunto que eu deixei reservado só para verificar se de fato o teta que eu ajustei está fazendo a função de forma apropriada então eu tenho um conjunto de testes aqui então essa que é a brincadeira então em suma basicamente conjunto de dados de treinamento primeiro treinando para poder determinar o meu teta tenho um conjunto de dados de treinamento pego esse conjunto de tratos jogo aqui numa função no modelo chuto um teta calculo a minha função custo que é ver as diferenças e está muito ruim está muito ruim uso um gradiente para poder dizer em que direção que eu tenho que mudar o teta porque eu não vou ficar mudando o teta aleatoriamente tem que ter uma forma inteligente de mudando esses tetas baseando nos meus erros então eu vou de alguma forma ajustando esses tetas aí eu faço um pequeno ajuste dou um update no meu teta jogo de novo testo a função custo e aí fico nesse loop aqui tentando minimizar ao máximo a minha função custo isso é aprendizado de máquina clássico que a gente conhece dados modelo função custo calcula o gradiente para mudar e atualizar o teta atualizo o teta testo de novo e aí fico nesse loop até minimizar uma vez que eu fiz isso eu determinei o meu teta que eu acho que é o meu teta ideal aí eu vou então para o meu teste pego o meu teste testo o meu teste aqui no meu teta ideal aquilo que eu achei que era o melhor de todos e aí eu verifico de fato qual é a acurácia aqui da minha do meu algoritmo veja que esse x-test eu não usei em nenhum momento para determinar o teta então é como se tivesse os dados reservados ali e é com ele que eu testo a minha função para poder de alguma forma determinar aqui minimizar os meus erros muito bem isso aí é a ideia básica de aprendizado de máquina clássico e a pergunta natural é o aprendizado de máquina quântica o que que muda bom quando a gente fala em aprendizado de máquina quântica é bom a gente separar um pouco a história em quatro grupinhos tá porque você pode trabalhar com dados clássicos em computadores quânticos você pode trabalhar com dados clássicos em computadores clássicos e aí você está falando de uma simulana clássico mesmo mas você também tem dados quânticos para trabalhar em computador clássicos o que é bastante difícil né porque dados quânticos em geral é uma quantidade muito grande de informação e trabalhar essa quantidade de informação em processamento clássico não é trivial e a gente tem também algo muito importante do meu ponto de vista que é pouco falado na literatura que é o quântico-quântico de qualquer maneira aqui o meu foco então não vai ser nem o clássico-clássico nem o quântum clássico nem o quântum-quântum e sim o meu foco aqui vai ser dados clássicos processados em computadores quânticos você pode se perguntar pô mas o que que vem a ser um dado quântico um dado quântico é um estado eu pego faço uma simulação quântica e tem um resultado final ali eu posso pegar esse resultado final e jogar esse resultado dentro de um algoritmo de aprendizado de máquina quântica então eu tenho um dado quântico que eu não fiz medidas sobre ele ou seja eu não tirei informação clássica sobre ele mas ainda assim ele quântico eu o jogo dentro de um algoritmo de aprendizado de máquina quântica para poder tirar um feedback eu falo que isso é muito importante o quântico-quântico porque eu acho que vou falar agora já adiantando um pouco mas os algoritmos de aprendizado de máquina quântico vão ser os únicos algoritmos que vão ser aptos a trabalhar com informação quântica então para você poder extrair toda a informação quântica e transformá-la em informação clássica você precisa de muita muita muito espaço de armazenamento dependendo do seu estado então não tem como você lidar classicamente com o estado fiz uma simulação de 100 qubits tenho lá 2 elevado a 100 features como é que eu vou lidar com esses 2 elevado a 100 em um algoritmo de aprendizado clássico não há como então a única forma de tratar isso é com o algoritmo de aprendizado de máquina quântica e por isso que eu enfatizo a relevância mesmo que seu algoritmo de aprendizado de máquina quântica seja equivalente ou mesmo até inferior ao seu método de aprendizado de máquina clássico ele ainda pode ser o único apto a resolver o problema porque às vezes a gente não tem como transformar esses dados em clássicos mas o que muda? então meu foco aqui é o clássico quântico e a pergunta é o que muda? então a ideia se a gente se atentar ao nosso modelo já de aprendizado de máquina e aqui o aprendizado de máquina clássico a ideia quando eu estou trabalhando com clássico quântico é mudar essa parte do processo ou seja é o modelo que eu vou então mudar é esse modelo que eu troco por um algoritmo variacional é essa parte exclusivamente que é quântica então eu pego um conjunto de dados clássicos eu de alguma maneira codifico esses dados clássicos em um estado quântico eu aplico um algoritmo variacional que é uma multiplicação que leva esse estado no espaço de Hilbert que é um espaço gigantesco após fazer isso eu aplico uma sequência de medidas transformando essa informação quântica em informação clássica novamente é essa informação clássica agora que eu então jogo na minha função custo calculo o gradiente faço o update do teta e quem é o teta agora? agora o teta é um monte de parâmetro do seu algoritmo quântico atualizo ele rodo o algoritmo quântico todo novamente codifico os dados faço as operações faço as medidas transformando o resultado em informação clássica e o processo então segue essa é a base de algoritmo de quantum machine learning de aprendizado de máquina quântica o que vai mudar é o modelo se eu for fazer um CNN se eu for fazer uma rede neural se eu for fazer uma GAN o que vai mudar é esse modelo basicamente eu vou trocando o modelo por diferentes tipos de algoritmos variacionais a ideia geral é essa não foge de suído então dito isso vamos dar uma olhada aqui nos passos para o treinamento porque eu tenho que treinar esses meus tetas tenho que ajustar esses tetas então uma parte do processo envolve codificar os dados clássicos em estados quânticos na sequência eu aplico um circuito parametrizado e na sequência eu meço os qubits e também as medidas também você pode ter diversos tipos de medidas medidas em bases diferentes mas o fato é eu tenho que transformar essa informação em clássica novamente para poder fazer uso dela para codificar existem várias maneiras aqui eu pus só algumas mas tem maneiras coisas muito mais elaboradas você codifica na base você pode codificar na amplitude ou mesmo no ângulo de rotação então aqui eu vou focar no ângulo de rotação o que significa basicamente eu coloco as minhas features x1 x2 x3 e x4 para controlar a rotação inicial do meu qubit então se o x1 for próximo de zero o meu estado fica no zero mas se o meu x1 for um número tipo 2 ele vai aplicar uma rotação aqui então e aí fica codificada essa informação nesse estado do ponto existem diversas formas de fazer isso existem formas muito mais inteligentes muito mais propícias de fazer isso mas aqui é só para ilustrar uma vez que eu então codifiquei os dados eu venho com o meu algoritmo variacional esse algoritmo variacional então ele tem os parâmetros que vão ser ajustados como que eu defino esse algoritmo variacional esse parametrizado ainda é um estudo em caso em aberto hoje se fala muito em geometric quantum machine learning onde dado as simetrias dos problemas então a gente procura o algoritmo variacional mais propício mas se você dá uma olhada aqui tem nesse paper aqui de 2019 aqui tem uma gama de circuitos variacionais que são testados de forma heurística vai tentando tentativa e erro e você também pode colocar várias camadas isso é importante enfatizar você pode pegar esse circuito 5 e depois colocar de novo o circuito 5 mas ajustado com outros parâmetros depois de novo o circuito 5 ajustado com outros parâmetros enfim você vai também criando camadas a fim de tentar de alguma forma aprimorar veja que o número de parâmetros a ser otimizado cresce naturalmente mas ainda assim é possível você fazer uma otimização clássica se não para encontrar um mínimo global mas para encontrar um mínimo que seja razoável aqui também é importante a gente tentar aumentar a expressividade não vou levar muito a fundo isso mas a ideia é que a gente consiga algoritmos parametrizados que consigam levar os meus estados em muitas regiões do espaço de Hilbert então para não ficar confinado numa região do espaço de Hilbert a gente tem que procurar algoritmos variacionais que consigam ter alta expressibilidade não que alta expressibilidade significa alta eficiência também não tem essa ligação direta mas há uma busca nesse sentido também de procurar a expressibilidade então aplico o meu circuito parametrizado aqui está um exemplo então aqui está 7 parâmetros um conjunto de operações lógicas e no final então eu faço as minhas medidas transformando essa informação em uma informação clássica que por sua vez vai ser então incorporada aqui ao meu ciclo de aprendizado então essa que vai ser a minha ideia eu vou de alguma maneira então ajustando o meu teto trocando aqui o meu modelo por um modelo quântico encontrar o circuito parametrizado encontrar a melhor forma de codificar ou mesmo de fazer as medidas é tudo uma questão de ajuste de tentativa hoje em dia existem áreas procurando de forma mais inteligente os discursos parametrizados mas ainda é algo bastante muito novo então dito a ideia básica eu começo a apresentar aqui um zoológico de métodos de aprendizado de máquina está bem rapidamente só para pontuar o que já existe existe muito mais natural mas enfim alguns aí mais importantes que eu acredito então por exemplo você pode fazer uso desse algoritmo variacional para desenvolver um separador aqui hiperplano conforme ou similar ao que nós temos no SVM então essa minha codificação aqui basicamente faz o papel do meu feature map dependendo de como eu codificar esses estados esses dados clássicos no estado quântico eu já consigo separá-los no espaço de Hilbert então a codificação é importante e aí então eu venho com um ajuste de um hiperplano para tentar de alguma forma separar os dados vermelhos dos dados verdes isso tudo é feito de forma tentativa e erro ajustando os parâmetros de forma a minha superfície de decisão conseguir separar esses dados da melhor forma possível da mesma maneira que a gente faz no SVM clássico a gente pode descrever esse problema na forma dual que a gente fala de forma que todo o problema do SVM recai sobre calcular um kernel esse kernel e é possível também implementar esse kernel estimator num computador quântico e a ideia basicamente é procurar um um feature map que seja mais eficiente que o feature maps clássicos já se sabe que existem feature maps mais eficientes em computadores quânticos em clássico na realidade até onde eu conheço existe um só que mostra eficiência mas ele é para computadores também suscetíveis a erro porque parte dessa transformação dos dados para você ter uma ideia envolve o algoritmo de short então você precisa resolver o algoritmo de short mas você tem um separador ali que de fato você não tem o análogo clássico então você não tem ou pelo menos você não tem eficiência para calcular esse separador classicamente então quanto support vector machine quanto kernel estimators tudo isso já está implementado isso é funcional tá veja que aqui o PIB sendo ruidoso ou não sendo ruidoso eu vou ter uma resposta aqui no final é interessante dizer isso porque por exemplo aqueles erros coerentes que eu tinha que era um erro de controle em teoria eu posso meio que mitigá-lo ajustando de forma apropriada o teta então eu consigo de alguma forma de alguma maneira mitigar alguns erros por exemplo o erro de controle tendo aqui os ajustes dos tetas mais apropriados ok além disso o problema da não linealidade porque a mecânica quântica ela é linear então precisa de formas de introduzir a não linealidade e isso é feito através da medida tá então também tem existe mais do que uma estratégia para incluir não linealidade nos modelos de aprendizado de máquina quântica então esse aqui é um modelo basicamente você usa uma medida né para que o seu resultado então tenha aí uma uma função linear aqui nesse exemplo eu não sei se você tem o archive aqui eu achei que tinha um archive desse paper peço desculpas mas aqui você tem o produto escalar aqui que é um ente importante né no machine learning clássico sendo calculado aqui é quanticamente aqui é outro modelo para incluir não linealidade tá vendo então aqui você tem uma medida um circuito que também é controlado pela medida né então se a medida der menos um eu repito o circuito e se ela der zero eu então de fato sigo e o que eu tenho como resultado aqui é uma função aqui ó que é não é uma sigmoide mas faz um papel aqui de uma sigmoide para quem não é muito familiarizado né é muito importante você incluir não linealidade nos algoritmos né de aprendizado de máquina porque caso contrário né você poderia descrever todas as camadas do aprendizado de máquina em uma única camada né então você não tem ganhos se você tiver transformações só lineares ao introduzir né o deep learning várias camadas a camada ela só traz uma vantagem se nós tivermos transformações não lineares tá então é importante introduzir essa não linealidade e isso também já é bem feito já é bem conhecido no caso da mecânica quântica outra coisa importante opa sem pular muito é a parte de redes neurais tá então eu consigo também implementar redes neurais e aqui é interessante né porque a rede neural ela envolve um negócio uma operação que é chamada de re-upload né você vê que eu tenho uma operação que codifica meus dados clássicos eu tenho uma operação unitária parametrizada depois eu novamente subo os meus dados e aplico outra operação parametrizada e eu subo novamente os meus dados e outra operação parametrizada esse equivalente então a você ter uma camada mais três nós aqui né então você tem aqui três neurônios aqui que estão sendo estimulados veja que como eu não tenho clonagem né eu tenho que pegar o x1 e x2 e fazer a operação em A aí eu pego x1 e x2 e faço a operação em B pego os dados dos x1 e x2 e c e aí no final aqui eu consigo definir entre vermelho e verde por exemplo se a probabilidade desse qubit for maior do que esse e etc se eu quiser introduzir outras camadas eu vou introduzindo mais linhas né então é é um pouco invertido né enquanto que aqui as camadas nas redes neurais são incorporadas horizontalmente né no circuito quântico você vai adicionando mais e mais qubits né então as camadas elas crescem verticalmente e os números de neurônios eles dependem da profundidade aqui do meu do meu circuito então isso aqui seria o meu é minha rede neural quântica a gente também pode definir mais do que uma classe tá vendo então em um único qubit eu posso por exemplo dividi-lo aqui em quatro regiões ou mesmo em seis regiões né então como um qubit é um contínuo né em teoria eu posso definir em um único qubit uma infinidade de classes né basta eu saber quão próximo ele está por exemplo dos meus seis polos aqui né esse e esse aqui e aí então eu tenho seis classes definidas no meu circuito outra questão importante é a da universalidade né então já se sabe que uma rede neural ela consegue descrever qualquer função de forma análoga você consegue também descrever funções mas agora é escrito como uma série de Fourier né ou série de Fourier parcial vamos assim dizer porque nem tem todos os termos mas é possível também você descrever qualquer função em teoria né através de circuitos paracionais quânticos né numa rede neural quântica isso também é bastante factível e de algoritmos mais modernos né você tem o CNN então você pode usar algoritmos quânticos para incluir filtros em algoritmos de machine learning clássico tá então uma parte do protocolo do CNN é aplicar filtros em algumas regiões das figuras né CNN é usado bastante para trabalhar com imagem né você tem filtros que você aplica em partes da imagem e aí você pode substituir esses filtros por filtros quânticos também então esses filtros eles podem ser introduzidos para trabalhar junto com uma CNN clássica além disso você também tem o GAM né que você então usa duas ferramentas de aprendizado de máquina uma com dados reais e outra com dados falsos e a ideia é que você ajuste esse que vem com dados falsos de tal maneira que ele se assemelhe ao máximo aos meus dados reais a ideia aqui é basicamente isso aqui a ideia é por trás do deep fake tá vocês não estão vendo aqui isso aqui é o Forrest Gump mas com o John Travolta como protagonista mas a ideia então é você pegar um dado real pegar um dado falso e jogar esses dois dados no que a gente chama de um discriminador e a ideia é a gente fazendo isso né ajustando esses dados falsos de tal maneira que seu discriminador não seja capaz mais de distinguir entre o que é real e o que é falso e a gente pode também então substituir o nosso gerador aqui de dados falsos por um algoritmo quântico também isso aqui é importante porque se você pegar dados físicos reais você consegue de alguma maneira ajustar um circuito quântico de tal maneira que ele reproduza esses dados quânticos reais por exemplo então você consegue ajustar um parâmetro ajustar um circuito para que a resposta desse circuito seja um dado real ou seja você cria um simulador daqueles dados reais e isso é feito com o guan ganho o quântum ganho para concluir nos meus últimos dez minutinhos eu vou falar do nosso trabalho na realidade esse trabalho eu venho desenvolvendo com o George o pessoal da NTT e o pessoal também daqui da UNESP de Bauru a ideia aqui é usar esses algoritmos de linguagem natural então no nosso caso isso aqui foi antes do GPT então a gente usava o BERT o BERT é um modelo de linguagem natural na realidade a gente usa um simplificado que é o D. Stilbert que é uma versão mais light vamos dizer assim do algoritmo de linguagem natural mas a ideia aqui só para ficar bem simples é eu tenho perguntas que eu faço para uma inteligência artificial e essa inteligência artificial ela me responde então e essa resposta ela é acompanhada de uma série de features que o algoritmo usou para poder encontrar essa resposta essas features que acompanham a resposta é que vão ser usadas para calibrar a probabilidade daquela resposta estar certa ou errada então qual a ideia eu faço uma pergunta para o meu classificador para o meu modelo clássico ele falou a resposta é A com 90% de chance de dar certo aí você pega aquelas features que ele mandou e joga no computador quântico o que ele vai fazer é ajustar esse 90% ele falou opa peraí ele falou que é 90% mas não é bem assim não o negócio está mais para 75% então você tem uma calibração do algoritmo é essa calibração que é feita no quântico e não o modelo de linguagem o modelo de linguagem é só clássico ele me dá uma resposta com uma probabilidade ele também me dá uma série de features essa série de features é que eu uso para calibrar essa probabilidade que ele jogou então essa que é a ideia então aqui você está vendo perguntas que são calibradas elas têm o que de fato deveria ser e a probabilidade igual então 20% 20% 40% então o ideal seria que quando ela falasse que a 60% está certo ela errar acertasse 60% das vezes mesmo quando ela falar que é 80% de estar certo o ideal é que seja 80% mesmo só que se ela estiver descalibrada então as vezes ela pode falar que a chance na realidade é 20% mas quando eu vou olhar aqui é 10% então o negócio pode estar descalibrado então a ideia é calibrar essa curva é isso que a gente faz quanticamente então aqui está os nossos dados então a gente usa tanto de Stilbert quanto Roberta a gente usa dois bancos de dados um da própria NTT e outro squad 2 então aqui você está observando respostas descalibradas descalibradas porque ele falava que a probabilidade era 2 mas na realidade ela era quase 1 então está totalmente descalibrado a ideia é de alguma forma calibrar as features então tem aqui uma série de características basicamente é a nota da palavra que começa a resposta cada palavra nesses modelos de linguagem elas tem uma nota então a ideia é que a gente use essas notas dessas palavras para poder calibrar tanto a nota da primeira palavra quanto a nota da última palavra além disso o número de palavras da questão o número de palavras da resposta e a probabilidade de não ter resposta nenhuma está aqui o nosso algoritmo variacional então você veja que eu tenho 5 features só como são 5 features eu consigo codificar em um computador quântico consigo aplicar um circuito variacional venho com as medidas então eu crio um calibrador então está aqui a calibração feita com o computador quântico está aí o resultado e esse aqui era o resultado sem calibrar antes do processo aqui o outro resposta sem calibrar e aqui com calibração aqui é um calibrador clássico e aqui é um calibrador quântico você vê que eles são equivalentes na verdade não tem vantagens o clássico com o quântico aqui está um pouco inferior para esse banco de dados mas o fato é um algoritmo variacional quântico assim como um algoritmo clássico eles são capazes de calibrar então as respostas do meu algoritmo então para concluir eu julgo que a era NIS que certamente será o próximo passo na era da computação quântica então não tem como a gente pular etapas a gente vai passar pela era NISC criar métodos qubits robustos vai ser crucial para o desenvolvimento funcional dos algoritmos quânticos e também simplificar os algoritmos naturalmente também vai ser um passo importante aqui a gente mostrou aqui um overview bem conciso das aplicações dos algoritmos variacionais e nós mostramos como um algoritmo variacional pode ser usado para calibrar um problema de perguntas e respostas para finalizar eu gostaria de mencionar que eu e mais três colegas temos um curso de computação quântica nós temos dois cursos um curso básico um curso avançado são cursos de 40 horas são ministrados pela Unicamp pela escola de extensão da Unicamp se alguém por acaso tiver interesse está aí meu e-mail fique à vontade para entrar mandar mensagem e novamente agradeço a oportunidade de falar com vocês e por hoje é só muito obrigado bom obrigado professor Felipe pela apresentação bem completa bem interessante pessoal perguntas bom eu tenho uma uma pergunta não mais uma pergunta mas não muito uma pergunta mas o que o senhor vê como perspectiva recentemente eu tomei conhecimento de um digamos assim um mini computador quântico da SpinQ o Gmini que é um computador baseado em ressonância magnética nuclear com dois qubits certo e a proposta principal deles desse modelo pelo menos ser usado como plataforma educacional com certeza isso o que o senhor pode comentar sobre isso sobre esse computador no contexto de escola ou mesmo universidade para os alunos de graduação e tudo mais até hoje é tudo muito teórico embora tenha eu vou aproveitar essa pergunta para ser um pouco crítico eu acho que nós temos tecnologia no Brasil para fazer um computador daquele o pessoal da USP de São Carlos o pessoal do Tito Bonagamba já tinha capacidade de fazer isso um sistema de dois três qubits então eu não sei porque que de fato resolveram comprar essa caixa preta de fora sendo que a gente tem tecnologia nacional para desenvolver isso então e se o intuito é ser e acho que o único intuito mesmo é ser de didática de aprendizagem eu acho que a gente poderia ter investido nisso então em tecnologias nacionais mesmo porque se a gente quiser na nossa casa fazer circuitos com sete qubits cinco qubits que seja você faz também na IBM então eu simplesmente posso pegar uma caixa de papelão falar aqui que é o meu computador quântico e no fundo eu estou rodando num computador quântico mesmo está certo depende de fila depende de de uma certa prioridade ali mas não vi um propósito a não ser que fosse uma compra nacional entendendo o meu ponto de vista pensando assim em termos práticos né nós temos frentes né de startups procurando desenvolver circuitos clássicos que são capazes de representar ou de simular muitos qubits tá então existem empresas tentando criar algo sistemas clássicos que possam simular 100 qubits 70 qubits 80 qubits isso eu acho que é uma uma frente interessante tá então usa-se GPU usa-se métodos matemáticos sofisticados né você usa matrizes esparsas enfim eu acho que isso é uma um ganho mas se a gente quiser de fato ter computadores quânticos desenvolvendo tarefas né como a gente espera eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito em problemas de mitigação de erro eu acho que essa é a grande área hoje em dia que a comunidade precisa não que já não esteja né já está se debruçando mas a parte de mitigação de erro vai ser crucial mesmo para algoritmos da era NISC a importância da era NISC para mim é muito clara tá não sei se é a longo ou médio prazo mas como eu disse né esses algoritmos quânticos você só consegue principalmente simulações quânticas você só consegue ter algum feedback clássico se você no final do circuito ali embutir algum circuito variacional algum circuito de aprendizado de máquina para te dar esse feedback tanto que só para concluir sem querer me alongar muito nesses métodos mesmo que mostraram supremacia quântica em simuladores você vê que eles fazem com 5 compara com o clássico fazem com 10 compara com o clássico fazem com 15 compara com o clássico fazem com 80 e falam que está funcionando porque eles já não conseguem testar mais com 80 para saber se está fazendo o que está fazendo mesmo porque o fundo é se fez com 5 fez com 10 fez com 15 fez com 20 deve ter feito com 80 também mas eles não tem como medir como tirar um feedback daquilo lá para saber o aprendizado de máquina quântica do meu ponto de vista vai ser o grande ferramental para você tirar alguma informação clássica desses grandes circuitos mas ainda é uma área que está ainda em expansão ok obrigado parece que a gente tem uma pergunta se o professor Moisés puder colocar na tela eu estou vendo aqui também existem aplicações de quantum machine learning para mitigar ou corrigir eus no computador quântico existem sim existem técnicas o fato é uma coisa que a gente precisa ter bem claro o que atualmente a comunidade está fazendo mais para testar até como estudo de caso todo método de aprendizado de máquina clássico que tem ali um número limitado de características de features em teoria você consegue implementá-lo num algoritmo de aprendizado de máquina quântico e comparar esses resultados vantagens é que a gente não encontrou ainda então não existem vantagens quando comparado com os métodos clássicos então assim como existem métodos de machine learning clássicos utilizados para mitigar erros em computadores quânticos técnicas de aprendizado de máquina para calcular campos ótimos para calcular circuitos menos ruidosos para poder burlar qubits mais ruidosos porque quando a gente constrói um computador quântico também cada qubit tem seu erro cada ligação tem seu erro então na hora que a gente for construir um circuito a gente tem que dar prioridade a trabalhar com os qubits menos ruidosos trabalhar com aqueles canais de conexão menos ruidosos porque o computador não é uniforme então cada qubit tem sua taxa de erro sua taxa de mitigação sua taxa de tempo de operação então tudo isso o aprendizado de máquina ele pode otimizar para tentar mitigar de alguma forma os erros provenientes do computador quântico e se essa estratégia tiver um número reduzido de features então em teoria você pode também implementar o método de quantum machine learning para isso pessoal muito obrigado pela pergunta mais perguntas? eu tenho uma mais que pergunta umas dúvidas Felipe você já falou um pouquinho sobre machine learning quântico aplicado em processamento de imagens quânticas como está esse desenvolvimento nessa área? desculpe você pode repetir a pergunta em processamento de imagens quânticas em processamento de imagens tá essa não é minha área de expertise eu não venho trabalhando muito com isso mas eu sei que tem trabalhos importantes principalmente quando se falando em CNN então além do filtro que foi que eu apresentei aqui existe um algoritmo todo que é baseado na determinação na classificação de imagens então é possível você ir fazendo isso a ideia é basicamente como é você começa com um número grande de bits e você vai trabalhando pequenos conjuntos de bits então de bits são pixels cada pixel teria ali um bit de informação então você vai condensando de 4 qubits você aplica um filtro e faz virar um pixel então você vai fazendo uma redução da imagem aí você pega essa imagem pega tudo de novo aplica de 4 em 4 faz uma redução da imagem pega um conjunto de operações faz um filtro faz uma redução da imagem você vai implicando esse circuito quântico de uma forma de funil de forma que no final você vai ter ou 0 ou 1 e aí você diz assim se a probabilidade for maior para 0 é cachorro se a probabilidade for maior para 1 é gato então você calibra os seus circuitos agora para dado entradas de cães e gatos você ser capaz por exemplo de classificar uma imagem como sendo um cão um gato então isso já existe eu não sei os avanços atuais está disso mas isso foi acho que se não foi capa foi matéria da nature então é um método é bastante sofisticado promissor mas que também não traz ainda vantagens pelo menos não que a gente conheça ou que eu conheço até o momento quando comparado com os algoritmos clássicos e uma outra pergunta eu não sei se tem sentido o que estou perguntando respeito a machine learning quântico por exemplo vamos supor que a gente tem um conjunto de dados reales realizados em um experimento aplicar utilizando machine learning quântico eu consigo descobrir qual é a lei ou o modelo que está por detrás é possível tem dois métodos o que eu pensaria de imediato e é inclusive uma área de pesquisa que eu estou começando a estudar é exatamente aquela parte que usa os quantum guns então deixa eu mostrar aqui e eu acho que isso é bastante promissor e pouca gente tem falado rapidamente aqui eu já chego lá aqui então aqui é uma coisa muito interessante do meu ponto de vista porque aqui exatamente essa linha que você está propondo eu tenho um conjunto de dados reais e eu tenho um conjunto de dados que eu obtenho de um circuito quântico naturalmente que se eu criar um circuito quântico qualquer esses dados reais não vão parecer nada com esses dados que eu criei aqui com o meu ruído então a ideia é eu ir ajustando os parâmetros nesse gerador de tal maneira que essa outra esse outro algoritmo eles não consigam mais distinguir entre o que é real e o que é falso isso é o que está por trás do deepfake é assim que nós substituímos a figura do Tom Rank pela figura do John Travolta nesse estágio que chegou aqui o discriminador não conseguia mais distinguir entre o Tom Rank e o John Travolta então se você fizer isso para calibrar um circuito para ele simular ou pelo menos ele ter como resposta um dado real em teoria você vai ter um circuito quântico que está descrevendo ou pelo menos de forma aproximada os seus dados reais e isso agora você tem a capacidade a habilidade de olhar para o seu circuito e ver quais são as interações que estão presentes quais são as conexões que estão quem que qubit está interagindo com que qubit quais são as interações não locais então você consegue ter ali em teoria pelo menos algum feedback do sistema físico que poderia ter gerado aqueles dados clássicos acho que era essa a sua pergunta mais ou menos nessa lista eventualmente você poderia descobrir qual é o Hamiltoniano no seu modelo com certeza você poderia descobrir qual é o Hamiltoniano porque você pega uma dinâmica do seu Hamiltoniano você tem o estado daquele estado você faz uma série de medidas agora eu estou procurando um algoritmo variacional que quando eu faço aquelas medidas eu tenho o mesmo resultado nada me garante pode ser que eu tenha estados diferentes cuja distribuição de probabilidade ainda seja a mesma se eu fizer medidas em bases que não sejam complementares vamos dizer assim mas quanto mais medidas eu tiver do meu estado quântico eu consigo em teoria reproduzir melhor aquele Hamiltoniano que produziu que foi capaz de gerar aquele estado ótimo beleza obrigado eu que agradeço a oportunidade me deixo à disposição qualquer coisa tem meu e-mail aí muito obrigado muito obrigado professor Felipe eu que agradeço até mais tchau 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 nossa palavra ao Moisés ok pessoal então em teoria a próxima sessão seria a sessão de posters online mas bom no momento ninguém enviou um pôster então vamos encerrar aqui o evento e a gente volta amanhã nove horas da manhã para dar continuidade beleza boa tarde para todo mundo boa tarde pessoal